Nosso papo do bem hoje aqui vai ser um pouquinho diferente. Vamos tratar de um assunto de mulher para mulher, menopausa. Então, chegou o dia, vou abrir aqui minha vida para você. Eu tenho quase 50 anos. Na verdade, é, 49,5, assim, né? E eu entrei em menopausa quando eu tinha 41 para 42, por aí. O pessoal fala que é menopausa precoce. Mas, na verdade, de repente parei de menstruar e tudo bem, vida normal. Fez diferença nenhuma na minha vida. Só fui continuando e não dei muita atenção para mim. Como nunca, na verdade, dei. A minha vida sempre foi, desde jovem, voltada para o trabalho, voltada para as outras pessoas. Então, aí, de repente, há uns dois anos, eu acho, fui ao médico, ao meu homeopata. Sei lá por que razão. E o médico fez aquela pergunta de praxe, né? Quando foi sua última menstruação? Eu olhei para ele e disse, ah, já tem alguns anos. O médico levou um susto, falou assim, como assim? Você entrou em menopausa? É, acho que entrei. Não menstruo mais. E o médico ficou espantado, me pediu uma série de exames. Tudo bem, eu sou uma paciente obediente. Fiz os exames e descobri uma série de complicações advindas da menopausa. E o jeito, né? Vamos lá tratar todas essas complicações. E eu trouxe esse assunto aqui hoje no Papo do Bem, porque muitas de vocês, muitas me perguntam e me falam da menopausa, como sintomas como insônia, que eu também, sintomas como falta de libido, também passei por isso um pouco. Outros sintomas como mudança física mesmo, né? A gente ganha um pouco de peso, a pele fica diferente, tudo muda. Parece que o corpo é de outra pessoa e a gente não se reconhece mais. Você passou por isso? É, eu também, um pouquinho. Então eu quero compartilhar aqui com você um pouco do que eu fiz, um pouco do que eu tenho feito e um pouco do que passa pelo meu cabeção a esse respeito. A gente passa por muitas fases na vida. Eu me lembro quando eu fiquei grávida. E aquele ser crescendo dentro de mim, eu dizia para o pai das minhas filhas, eu dizia assim, eu não reconheço o meu corpo. O meu corpo já não é meu. O meu corpo faz o que ele quer. Tem as suas vontades, as suas não-vontades e está transformando a cada dia. Eu falava isso. E de repente, puf, saiu uma criança. E outra, e outra. E o corpo da gente, de fato, muda. E depois, mais para frente, né? Alguns anos atrás, menopausa. E o corpo muda de novo. E o que isso diz para a gente? Para mim, diz duas coisas. Uma coisa é que sim, o corpo muda, transforma todos os dias. E a única coisa que a gente pode fazer é aceitar e amá-lo mesmo assim. A gente tem uma característica do cabeção, né? Que é a comparação. E a gente compara. A gente compara o corpo atual com o corpo que a gente tinha. O corpo atual com o corpo que a gente queria ter. Ideal. O corpo atual com o corpo das outras pessoas. Porque o cabeção faz isso. Ele tem essa característica de comparar tudo. Daí, outro dia, eu pensei. E se não existisse mais ninguém nesse planeta? Se fosse só eu? Ou se o meu cabeção, por alguma falha no sistema, não tivesse essa capacidade de comparar? Será que eu ia estar desgostosa com as transformações do corpo? Acho que não. Porque não tenho que comparar. É assim. E assim é. E assim tá bom. Então, por um instante, eu fiz esse exercício. Acho que você pode fazer também. E se não existisse meio de comparação? Isso ia me deixar insatisfeita? De alguma maneira? As transformações da vida? Não. De jeito nenhum. Se eu não pudesse comparar, tava tudo bem sempre. Ah! Então quer dizer que é porque eu acredito numa história na minha cabeça de que as coisas deveriam ser diferentes de como elas são. É por isso que eu me incomodo? Ah! Então não. Eu escolho não comparar mais. E o que é mais a respeito desse corpo? O corpo transforma o tempo todo. E o corpo das mulheres, a gente passa por todas essas transformações, não é? Na adolescência, todos nós passamos. Os hormônios, as mudanças físicas. Quando a gente fica grávida, é como eu falei, né? O corpo nem é mais seu. E depois, menopausa e tudo muda de novo. O que é isso que quer dizer pra gente? Nós somos o eterno. E tudo aquilo que muda, não somos nós. E as mulheres têm isso arraigado e forte. Se a gente se apegar ao corpo e querer que ele seja sempre igual e eterno, isso nunca vai acontecer. Então, é inteligente da nossa parte pensar, eu não sou este corpo, eu habito este corpo. Apenas isso. Mas como eu não sou e apenas habito, e esse corpo foi um templo que papai do céu me deu pra viver as experiências terrenas, o que é que eu posso fazer por ele? Amá-lo. Tem um exercício que eu gosto muito, que eu aprendi da minha professora espiritual, Byron Katie, e que até coloquei no meu curso, que eu tenho um curso, muitos alunos online, no meu curso chamado Manual de Reorganização Interna, que é o exercício da gente olhar pra gente olhar pra esse corpo completamente nu e agradecer tudo que ele já fez pela gente. agradecer o tanto que ele já nos carregou por toda parte, agradecer os filhos que ele deu pra gente, agradecer todas as imposições que a mente colocou sobre ele, as coisas erradas que a gente faz com ele, sobre o álcool, o açúcar, os abusos que a gente pratica sobre o corpo. E aí, eu entrei em menopausa, como eu compartilhei com vocês já há bastante tempo. E percebi, meu médico me disse, que tive uma série de problemas físicos decorrentes disso. E quando a gente tem um problema físico, uma questão de saúde, e a gente percebe que tem aqui, né, esse automóvel, esse veículo que nos carrega por toda parte, a gente pensa, nossa, tá na hora de botar atenção nesse veículo, pra ele poder durar mais, continuar nos carregando as aventuras terrenas. E daí eu fiz isso, coloquei toda a atenção. Falei, se tem algo pra ser feito, eu vou fazer. Eu não gosto muito da medicina convencional, eu gosto mais das medicinas um pouco alternativas, diferentes. Então, eu busquei um nutrólogo pra ver todos os nutrientes do meu corpo, pra ver o que tava faltando, e falar, não, vou dar pro meu corpo o que ele precisa. Que alimentos ele precisa mais? Que alimentos ele precisa menos? Que suplementação ele precisa? Busquei meu homeopata, como eu já falei pra vocês, tem homeopata em São Paulo, e qual é a homeopatia que eu preciso seguir. Busquei também um profissional da medicina esportiva, pra me dizer que exercícios que eu preciso pra manter os meus ossos saudáveis, as minhas articulações saudáveis, quanto que eu preciso me exercitar por dia. E aí, recebi toda a indicação. Estou pensando também, ainda não fiz isso, mas de buscar, por aqui onde eu moro, um profissional da medicina chinesa, que também vai me dar, com certeza, algumas dicas diferentes sobre vitalidade e saúde. E fiz tudo isso. E hoje, eu me dou uma total atenção. Hoje, por dia, eu dedico a mim mesma, no mínimo, três horas por dia. No mínimo. E tem dias que eu dedico seis. Eu sei que dependendo da sua condição de vida, e da vida que você leva, isso não é possível. Mas o que eu quero te dizer é que essa pessoa aqui é a pessoa mais importante da vida. A sua pessoa aí é a pessoa mais importante da sua vida. E essa, da minha vida. E de todos nós, assim. A gente precisa se dar essa atenção. Eu pensava outro dia, né, sobre os antigos sistemas de conhecimento. Na antiguidade, uma pessoa, para aprender alguma coisa sobre espiritualidade, filosofia, ela tinha que se meter numa escola. Escola de mistérios, escola de filosofias, monastério, templo de não sei o quê. Na antiguidade era assim. Não se ensinava isso na internet, nos livros. Você tinha que ter um mestre, você tinha que ir estudar em algum lugar, ficar lá, ser interno, virar monge. E como é que era o tratamento nesses lugares? Lugares que, na verdade, existem até hoje. Ah, um novato entrava nessas escolas, nos templos, e ele ia fazer o quê? Trabalho braçal, exercício físico, limpeza, faxina. Tem o tal do templo Shaolin, que os praticantes lá tinham que aprender as artes marciais e tudo mais, mas do básico. E passava anos até que alguém ia te dizer alguma coisa. Dizem que na escola de Pitágoras, os novatos, os discípulos iniciantes, tinham que passar sete anos sem fazer uma única pergunta, sem abrir a boca. Ouviam o que diziam para eles. Do contrário, nada. Apenas as práticas. Práticas do quê? As principais práticas eram práticas físicas, de cuidados com o próprio corpo. Pois é. E como é que a gente faz hoje? Eu sei como a gente faz hoje, porque eu fiz a minha vida inteira. A gente dedica a nossa vida para os outros. Dedica a vida para fora. Para o trabalho, para ganhar dinheiro, para ter carreira, para sobreviver, para sustentar uma família. A gente dedica a vida para a família, para os outros, para tanta coisa. E essa pessoa fica em último lugar. Então, o que é que essas transformações físicas dizem para a gente? Elas estão te dando aquele cutucãozinho assim. Olha, você está mudando. Seu corpo está ficando diferente. Seu corpo está envelhecendo. Você não pode mais ter filho. Você já entrou em menopausa. E aí, tudo muda. E você tem sintomas. E você pode ter insônia. E você pode ter falta de libido. Seu corpo pode ganhar um pouco de peso. Você pode ter osteoporose. Problemas articulares. E tantas outras coisas. O que que isso está te dizendo? Minha amiga está te dizendo cuide de si mesma. Olhe. Você passou a vida toda olhando para fora. Está na hora de olhar para cá. Está na hora de amar esse corpinho também. Aceitar as suas mudanças e fazer o seu melhor possível para ele. A gente vai muito aqui para o cabeção, né? A gente quer saber. Quer entender. Quer adquirir um monte de conhecimento. Mas a gente não pode se esquecer do básico. Como eu mencionei agora há pouco, eu tenho um curso online chamado Manual de Reorganização Interna. Não estou vendendo o curso agora. A gente abre turmas de tempos em tempos. Mas o que eu quero dizer é que no meu curso a gente dedica meses, talvez os primeiros três meses do curso só para isso. Olha para o teu corpo e dê para ele tudo de bom que ele merece. O melhor que você puder nesse momento da sua vida. E não apenas a menopausa. Durante a sua vida toda. E é esse o meu recado para você. Espero que tenha te ajudado um pouco a olhar para si mesma. Um beijo. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto